Eu fui criado em fazenda, tomando postos selvagem Todos que me conheciam, gavava a minha coragem Laçava o boi que eu queria, desgraça achava bobagem Para peão pretencioso, nunca rendia homenagem Coiada vendida, eu fazia o transporte, não tinha perdida Abusava da sorte, laçar em tecida era o meu esporte Brincava com a vida e zombava da noite Eita, peão que deu bom, Tchê! Eu fiz 24 anos, minha pequena existência Para uma instância maior, eu mudei de residência Deu um peão do meu corte, o patrão tinha urgência Com seis meses de trabalho Peguei fama na querência, reforme a fazenda Falou o patrão, não quero emenda, só renovação Agora me entenda, foi sem intenção Entrou uma prenda no meu coração A moça me perseguia Com seu olhar feiticeiro Quem era eu pra casar Com a filha de um fazendeiro Um dia ela me falou Não interessa o dinheiro Sei que tu também me amas Nosso amor é verdadeiro E virou as costas, não lhe falei nada Sem dar a resposta E fui pra invernada Pensando a proposta Cuidando a boiada Quando o dois se ama É o fim e uma estrada Ela era a filha única Mãe ela também não tinha Começamos o namoro E eu amava ela todinha Quando seu pai descobrir Vai virar galo de rinha Aí podemos brigar E como ela vai ser minha Seu pai me falou E ela sorria Nunca me contou E ele sabia Fazendeiro eu sou Lá em vacaria Comigo casou A moça que eu queria E ela tinha Música